Oi pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu convido vocês a desvendarem comigo uma visão geral sobre a história e o surgimento das terapias de terceira onda, onde eu vou contar como essa nova geração de tratamentos de psicoterapia está mudando a forma como a gente entende e aborda os problemas e desafios da vida. No começo dos anos 60, o Aaron Beck deu início a uma nova forma de psicoterapia. A terapia cognitivo-comportamental. Nesse modelo, ele compreende que é comum a todos os transtornos psicológicos o pensamento disfuncional e que quando as pessoas aprendem a avaliar os seus pensamentos de uma forma mais realista e adaptativa, elas têm uma melhora no seu estado emocional e no comportamento. Através desse entendimento, com o tempo, outras formas de compreender o funcionamento humano foram ganhando espaço no campo da TCC. E hoje a gente entende esse tema como uma área profissional que compõe muitos entendimentos sobre o comportamento e cognição humana, por meio de diferentes bases teóricas e epistemológicas. E foi assim que surgiu a terceira geração de intervenções cognitivas e comportamentais dentro do escopo da TCC, com o objetivo de enfatizar mudanças contextuais e experienciais, estando sensível ao contexto e às funções dos fenômenos psicológicos. Elas incluem algumas propostas terapêuticas, como a terapia comportamental dialética, a terapia cognitiva baseada em mindfulness, a terapia de excitação e compromisso, assim como outras formas de psicoterapia, como a terapia focada na compaixão. Também conhecidas como terapias de terceira onda, elas se caracterizam por buscarem novas formas de tratamento psicológico que se concentrem em ajudar as pessoas a desenvolverem novas habilidades para lidar com problemas emocionais e de comportamento. Elas surgiram como uma nova possibilidade de tratamento entre as terapias de primeira e segunda onda, incorporando conhecimentos e técnicas de ambas, mas focando ainda mais na consciência e na aquisição de novas habilidades para lidar com os problemas emocionais. Em geral, as terapias de terceira onda buscam proporcionar aos pacientes ferramentas para lidarem melhor com as situações difíceis e difíceis de serem aceitas, ajudando as pessoas a serem mais flexíveis e adaptativas, e menos reativas. Elas se desenvolveram através de estudos e pesquisas que entenderam que muitos problemas emocionais e comportamentais são resultados da dificuldade na regulação das emoções e na vivência de experiências desafiadoras. Entre algumas das terapias da terceira onda, a gente tem a terapia de aceitação e compromisso e a terapia comportamental dialética. A terapia de aceitação e compromisso tem o objetivo de aumentar a flexibilidade psicológica dos pacientes. Elas se concentram em ajudar as pessoas a aceitarem as suas experiências emocionais, ao invés de lutar contra elas. E também a se concentrarem em ações que levem a uma vida com mais significado. Já a terapia comportamental dialética, conhecida como DBT, ajuda as pessoas a regularem as suas emoções e a lidarem com os comportamentos disfuncionais. Por fim, as terapias de terceira onda oferecem uma abordagem inovadora para o tratamento de questões emocionais e de comportamento. Por se atentarem na consciência e na aquisição de novas habilidades, elas ajudam as pessoas a lidarem melhor com as suas questões internas e a melhorarem a qualidade de vida. É importante lembrar que cada pessoa é diferente e pode responder de um jeito diferente para cada tipo de terapia. Por isso é necessário ter um profissional capacitado que possa avaliar qual é a melhor opção para cada caso. E aí pessoal, vocês já conheciam esse movimento da terceira geração? E se identificaram com alguma dessas abordagens? Bom, eu espero que esse vídeo tenha gerado um maior interesse e curiosidade em se aprofundar um pouquinho mais nas terapias da terceira onda. Então aproveita e se inscreve no nosso canal para acompanhar os próximos conteúdos que estão vindo por aí. Abraço e até mais!